Fala meu povo lindo! Aqui é a Tânia Ávila. Se porventura você não me conhece, não conhece o nosso trabalho, eu te convido a se inscrever no nosso canal. A gente tem um encontro aqui toda segunda, quarta e sexta. E te convido também a me seguir no Instagram, que lá eu compartilho com vocês um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho aí dos bastidores de pintura da nossa vida. E será um grande prazer ter a sua companhia. Na nossa aulinha de hoje, no nosso vídeo de hoje, que eu vou dar algumas dicas pra vocês, a gente vai conhecer um pouquinho dessas novas cores da Acrylex, que como vocês podem ver aí, está passando. O cinza Onyx, o verde Country, o vermelho profundo, amarelo gema, telha e azul Country, que foram as cores que eu utilizei pra fazer essa pintura linda. No nosso caso aqui, eu vou te ensinar como você tornar essas cores mais suaves e também poder inseri-las nas suas pinturas baby. Se você fizer essa misturinha que eu vou te ensinar, juntamente com essas cores lindas, você vai ter esse resultado maravilhoso, com cores super harmônicas e diferentes, pra encantar ainda mais as suas clientes e os seus amigos. Aqui embaixo, na caixa de descrição do vídeo, vai estar o link, onde você encontrará o molde com o passo a passo e guia de cores na minha página do Facebook, que é a Teninha Ávila. Basta você clicar nesse link, curtir a nossa página e ter acesso a esse molde. Se você gostar, você compartilha. Tanto o molde e a nossa página, quanto o nosso vídeo aqui no YouTube. O primeiro passo que você vai fazer, assim que transferir o seu molde para a sua fralda, é o fundo. Eu sempre começo as minhas peças pelo fundo. Pra isso, eu utilizo um pincel bem grande, número 16 da Condor, tá? Referência 454. A gente pega esse pincel com a tinta azul soft, da Acrilex, que ela é bem clarinha, e a gente deposita essa tinta aqui, vai passando, passando, passando. Com a tinta ainda úmida, aí sim, a gente vem com essa tinta azul country. Quando ela entra em contato com a tinta clara, dá esse resultado aqui maravilhoso na sua pintura. Feito todo o fundo da peça, com a tinta úmida, a gente vem com o estêncil. Posiciona e com a tinta branca, pode utilizar esse mesmo pincel, se porventura você não tiver o pincel Pituada Condor, que é essa referência aqui, 462, tá? É um pincel maravilhoso, perfeito pra quem quer trabalhar com o estêncil. Gente, toda essa parte aqui do foguete foi feita com o verde country. Se você jogar o verde country direto, ele fica realmente muito escuro. Mas pra que isso não aconteça, a gente vai usar essa misturinha. É a famosa misturinha da filó frigo com branco, branco metálico, diluente, álcool. A receitinha pra você fazer essa misturinha vai estar lá na minha página também, que é só você pegar um potinho um pouco maior, fazer essa misturinha e poder usar. Todas as minhas fraldas agora, gente, eu tô trabalhando dessa maneira. Em todas as minhas pinturas, eu utilizo esses pincéis referência 484 da Condor, tá? Que são os pincéis que eu corto, lixo eles bem lixadinhos. Tem vídeo aqui no canal ensinando, vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem ver. E eu tenho um vídeo aqui no canal também explicando todos os pincéis que eu uso pra pintar fralda. Então eu pego um desses pincéis aqui, a minha misturinha e preencho toda a área com a misturinha branca. Aí sim, eu venho com o verde country, sombreando. Deposito o verde country em toda essa área, faço todo o contorno da área com o verde country. Por essa misturinha ter álcool, gente, facilita demais o degradê de vocês, porque o álcool ajuda a unir melhor uma tinta com a outra. Você vem sombreando toda essa área, tá? Aqui também a mesma coisa. Depois a gente entra com o cinza Onyx. A gente entra com o cinza Onyx, dando mais profundidade ainda a peça. Então aí tá o segredo pra ficar tão lindo, tão maravilhoso, com cores escuras, que às vezes a gente acha que não fica legal, mas que sim, fica muito bom você fazer uma pintura usando essas cores escuras com o auxílio do fundo, com a base aí, que é essa misturinha. Aqui a mesma coisa, todas essas áreas vermelhas, ó, a gente preenche com a base toda branca, vem com o vermelho profundo, ó, e o vermelho profundo se transforma nessa cor tão linda e tão suave, que é essa daqui, tá? Então o único lugar que eu coloquei duas cores foi na parte verde, porque aqui só tem branco e vermelho profundo. Conforme a peça vai secando, a gente vem retocando, passando mais tinta pra ficar ainda mais intenso. A área daqui do foguete, as áreas amarelas, essa parte amarela e essa aqui, eu utilizei a base, a misturinha de base com amarelo gema, que é esse amarelo lindo aqui. Então ele dá uma suavizada também e eu intensifico com o telha, que é essa cor aqui forte, mas que você vê que dá um efeito maravilhoso e super suave. O rostinho, essa parte aqui branca, aí eu já não utilizo a misturinha, tá? Eu uso o branco mesmo. Eu preenchi com branco e sombreei com cinza e cinza chumbo. O narizinho do bichinho foi feito com lilás seco e o vermelho profundo. A gente fez. A roupinha, eu utilizei a misturinha, né, sombreado com flor de malva, que é a cor nova também aí da Acrilex. Quando chega nesse momento, a gente tá basicamente na finalização da peça, que eu quero apresentar neste momento, esse pincel, gente, é referência 411. Vocês reparam que o número dele é 2, mas que ainda assim, olha só que maravilhoso esse pincel. Gente, já tá velhinho, até sujinho, mas essa ponta aqui dele não entorta. É maravilhoso esse pincel. Eu tenho feito todos os meus contornos com ele. Sempre que a gente for fazer uma fralda ou artigos para bebês, vocês não contornem com preto, gente. Não contornem com preto, com cores muito escuras. Você sempre dê preferência às coisas mais suaves. É quando eu selecionei o cinza onyx pra fazer todos os contornos dessa peça. Eu peguei o cinza onyx, coloquei na bandejinha, diluí um pouco com água, vim com o meu pincel filete, fazendo todos os contornos, todos esses detalhes aqui de pontinhos, simulando o parafuso do foguete. Todo o contorno foi feito com cinza onyx. E você repara que dá mais suavidade a sua peça, porque se você jogasse um preto, ia ficar muito grosseiro. Como o cinza onyx, ele domina algumas áreas aqui da pintura, eu achei que se eu jogasse ele como contorno, daria um efeito bem legal. Aqui embaixo, na caixa de descrição do vídeo, vai estar o link onde você encontrará o molde com o passo a passo e guia de cores na minha página do Facebook, que é a Teninha Ávila. Basta você clicar nesse link, curtir a nossa página e ter acesso a esse molde. Se você gostar, você compartilha tanto o molde, a nossa página, quanto o nosso vídeo aqui no YouTube.